E aí pessoal, começar a surgir o boi no rolete Olha como é que fica a carne, super super bem assada e temperada Olha aqui, maravilha Isso aqui está uma delícia, olha aí, tem um pedacinho aqui Meu nome é Ronaldo, eu sou Ronaldo Rocha, eu sou do boi no rolete A gente mexe com o boi no rolete, já tem mais de 20 anos A gente faz, não precisa, a gente mata a vaca, vai lá no mato, mata atrás, fuma, tempera A gente acaba de temperar, a gente tempera injetada A gente acaba de temperar e põe no fogo São 15 horas de fogo e 15 a 18 horas de fogo para a gente começar a servir Então sim, a gente já está com um bom tempo de estrada A gente anda para o total do Brasil É só ligar para a gente, aí tem o telefone 85 32 7961 E 9146296, é 62 daqui a Goiás O meu nome é Juliano, sou morador aqui do Parque Aguera Participo da comunidade aqui, a parola de Jesus Maria José E hoje a gente está vivendo um dia muito feliz, uma festa maravilhosa A festa do padroeiro, a primeira imagem aqui de Jesus Maria José A gente celebra durante 9 dias E hoje no domingo a gente está fazendo um encerramento Um grande almoço, um goio com leite É uma tradição já, há mais de 6 anos Que a gente faz esse almoço, essa festa E é um momento muito agradável Então eu convido a todos que estão assistindo aí Fiquem aqui no Parque Aguera Do lado do Frente do Palso São Júlio O próprio T63 Ambiente familiar, gostoso Esperamos vocês aqui Temos a festa em setembro do padroeiro Mas também tem festa de um minas Temos as pistas aqui todos os domingos Durante a semana, todos os dias Temos pistas a partir das 9 horas E é isso aí, a gente fica feliz E convida todos aqui Estarem com a gente E hoje a gente gosta também de construir A nossa igreja, né Que vocês vindo aqui vai ver Que a gente celebra uma quadra Faz um em prol de a função da igreja, tá bom? Eu não sei Eu já fiz um juramento Eu não esqueço jamais Vem que o meu capixone Eu preciso ir jamais Nesse pedaço de dança Perante eu não posso Mas segura a fé E quando tem mais Eu fico aí Você não vai mear Aqui também